Olá, está no ar o Alerje Debate. Hoje nós vamos falar sobre ética na política e a lei do ficha limpa. Aqui no estúdio eu converso com a deputada Janira Rocha, com o sociólogo presidente do PSOL do Rio de Janeiro, Jefferson Moura, e com a senadora Marinor Brito. Muito bem-vindos ao estúdio. Vou começar com a deputada. Deputada, o que é ética na política? Bom, primeiro, é um prazer estar aqui com você hoje, aqui com o Alerje Debate, poder estar participando dessa discussão que eu acho que é bastante importante, particularmente para o momento que nós vivemos no estado do Rio de Janeiro. E ética na política é tudo menos o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro. Hoje nós estamos vivendo um momento onde o governo do nosso estado está embaixo de uma série de denúncias que vem sendo colocada pela grande imprensa, grande imprensa essa que até esse momento, digamos assim, esteve junto com o governo estadual. Mas os desmandos que vêm acontecendo no nosso estado na questão ética têm sido tão grandes que mesmo essa imprensa hoje tem feito denúncias muito graves, como é o caso das isenções de mais de 50 bilhões de reais que vem sendo feitas para empresas que foram doadoras de campanha do governador e de vários outros políticos e vários outros membros do próprio legislativo. Então, ética na política é o contrário disso. Ética na política é quando não se usa o estado, não se usa o fato de estar numa cadeira de governo para tirar qualquer tipo de beneficiamento. E eu entendo que nesse momento esse debate da ética está vivo no nosso estado, ele precisa ser feito pela sociedade civil organizada, porque o Rio de Janeiro vem de uma tradição que sempre foi de se colocar, de se posicionar e de lutar pela ética na política. Então, acho que esse nosso debate acontece num momento bastante importante para que a gente possa reavivar quais são os verdadeiros anseios da sociedade em relação à ética na política. Jefferson, falando do ponto de vista sociológico mesmo, porque ética é sempre um assunto muito tênue, muito delicado, depende muito de interpretações e de consenso também. Como é que surge esse significado da ética e como é que a gente pode discutir e encontrar caminhos para o senso comum dentro da política, para dar esse significado de uma maneira eficiente dentro da política? O conceito de ética vai estar muito vinculado a um momento histórico, a uma referência cultural e moral de cada constituição de sociedade. No espaço da política, no espaço do Brasil de hoje, eu creio que defender a ética na política, o que está para além da política, está para além do próprio pessoal, mas é uma bandeira que nós temos buscado tratar nos espaços de debate, nos espaços de construção internos e nos espaços de intervenção institucional. Hoje nós estamos aqui com a querida senadora Marinô, com a deputada Janira. É assim, na intervenção do companheiro Marcelo Freixo nessa casa, uma busca de construção, de representação no espaço público, de compromisso no espaço público com a democracia. Essa, em minha opinião, é a referência hoje para o conceito de ética em meio à política brasileira. O conceito de ética na política brasileira é o resgate do compromisso do representante público com a política pública, com a referência pública e com a democracia. Senadora, olha, eu queria em primeiro lugar agradecer o convite carinhoso do presidente do meu partido do Rio de Janeiro, companheiro Jefferson, desta brilhante lutadora do povo, a nossa senadora Janira, de poder estar aqui com vocês participando do Alerj Debate. Dizer que para mim é uma honra hoje estar no Senado Federal representando um movimento pela ética na política, representando o anseio da sociedade civil que tomou as rédeas do seu próprio destino e decidiu que não queria mais na política a falta de ética, a corrupção, o abuso do poder econômico e construiu a lei do ficha limpa. Construiu coletando assinaturas, mobilizando por quatro anos a sociedade para que o povo também, ao assinar o projeto de lei, pudesse consolidar essa vontade popular nas eleições do ano passado. E o projeto acabou sendo aprovado por unanimidade, é óbvio que por pressão da sociedade, porque o Congresso Nacional não é a nossa referência de ética, o Congresso Nacional não é a referência de ética do povo brasileiro, porque o povo brasileiro é um povo trabalhador, honesto, que trabalha com o princípio da solidariedade, da fraternidade, da honestidade e, portanto, não é capaz de estar usando o poder público para benefícios particulares, como disse a senadora, a deputada Janira. Quem sabe senadora. Já estava gostando. Eu estou precisando de mais lutadores e lutadoras lá no Senado Federal. O pessoal tem uma bancada pequena, mas nós assumimos com muita responsabilidade esta mobilização no Brasil, de ajudar as entidades da sociedade civil que protagonizaram esse momento histórico no Brasil. Porque, a despeito da decisão do Congresso sobre a legislação, o povo brasileiro deu uma resposta nas urnas. Mais de 70% dos candidatos que concorreram sobre a pecha do ficha suja, como alguns históricos no Brasil, ficaram fora nas urnas. Não tiveram o voto popular. Alguns conseguiram burlar esse sentimento. Conseguiram continuar usando o poder econômico, as máquinas públicas e a pobreza e a miséria do povo comprando o voto para que tivesse, inclusive, votações astronômicas, como o conhecido Jader Barbalho no Pará. Então, nós estamos aqui com vocês nesse debate para afirmar que é possível viver um mundo de justiça e de liberdade. É possível ter representantes honestos. É possível ter pessoas dedicadas à defesa do interesse público. Essa é a ética do pessoal. Essa é a ética que mobiliza os socialistas no Brasil e que me faz estar no Rio de Janeiro. Estar em São Paulo, estar em Campinas, estar no Pará e Manaus. A senhora agora está viajando por vários estados. Viajando o Brasil, viajando os estados do Pará, um estado rico como o nosso, que, por falta de ética na política, é um estado campeão de trabalho escravo, é um estado campeão de prostituição infantil juvenil. Nós temos lá os piores índices educacionais, é o campeão de mortes de cidadãos no campo, é o campeão, na região amazônica, de rotas de tráfico humano. O Rio de Janeiro também tem tráfico humano. O país inteiro tem tráfico humano. As pessoas estão, pela falta de ética na política, sendo levadas a uma situação de vulnerabilidade e são presas fáceis nessas redes que têm lucrado cerca de 32 bilhões por ano vendendo os seres humanos como mercadorias. O que pode ser feito, senadora, para evitar que esse tipo de criminalidade aconteça, que os nossos cidadãos estejam mais protegidos, principalmente lá no seu estado, onde a senhora diz que está dizendo que acontece tudo isso? Olha, o pessoal tem tomado algumas iniciativas políticas. Seja a iniciativa de tentar ajudar na organização do povo, na conscientização do povo, estimular a organização da sociedade civil, das ditas minorias que são oprimidas, que são violentadas cotidianamente, dos servidores públicos, aqui há exemplo do movimento dos servidores públicos dos bombeiros, que fizeram uma luta histórica que sensibilizou o povo carioca e o povo brasileiro, porque é uma parcela importante da sociedade que presta serviço e que tem sido tratada com desigualdade, com desrespeito historicamente em vários estados brasileiros. Então, nós estamos envolvidos nessa organização da sociedade e nos espaços do parlamento, nos pequenos espaços de poder que a gente ocupa, a gente tem colocado esses espaços à disposição da luta e também na alteração do processo da legislação brasileira. Nós estamos às vésperas de debater no Senado Federal, no Congresso como um todo, por exemplo, a reforma política. Nós, do pessoal, não queremos uma reforma política que interesse às elites, porque historicamente as elites têm sido privilegiadas na ocupação dos espaços parlamentares, nos espaços do executivo. Nós queremos uma reforma que dê vez, que dê voz, que mexa com a comunicação, que democratize a comunicação no país. Não é isso, Jefferson? Que altere essa relação entre o judiciário, que mantém impune as mortes no campo, que mantém impune os que violam direitos sexuais de crianças e adolescentes, que violam direitos humanos dos homossexuais, que são mortos por todos os cantos desse país, que são hostilizados. Nós estamos fazendo uma luta para gerar uma consciência crítica na sociedade, porque não é possível viver num Estado tão rico como o meu, num país tão rico como o Brasil, e ter um povo tão humilhado pela opressão e pelo desemprego. Essa é uma tarefa dos revolucionários. É isso que faz o meu companheiro Marcelo Freixo, aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que faz a Janira, que faz o Randolfe, que faz o deputado Ivan Valente, que faz o deputado Chico Alencar, que representa o Estado do Rio de Janeiro no Congresso, assim como o Jean Wyllys. A nossa missão é a utilização desses espaços para ajudar na transformação. Nós não nos vendemos, nós não estamos à venda, nós não temos preço. Os nossos mandatos estão a serviço das lutas sociais, da construção de um mundo melhor. Vou pedir licença, senadora, licença aos convidados. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Música